Polícia cumpre 11 mandados de prisão de suposta quadrilha que mantinha esquema de venda de box no camelódromo da capital. Entre os investigados que foram presos nesta quarta-feira, consta o nome do presidente do sindicato dos camelôs de Rio Branco. A concessão de espaços públicos nos mercados municipais e centros comerciais é feita mediante licitação. Os permissionários pagam uma espécie de aluguel, mas não podem vender nem repassar o espaço a outras pessoas. Mas nem sempre é assim que funciona. De acordo com investigações da polícia, uma quadrilha atuava na intermediação de aluguel e venda de boxes no camelódromo. Nós constatamos nas investigações que os indiciados faziam essa intermediação e autorização dessas vendas e aluguéis ilegais de banco. Então variava aí, chegando até contratar valores, né? Mil, mil e quinhentos reais para poder fazer essa autorização conforme, ou até mais ou menos, conforme o tamanho da banca ou a localização. Onze pessoas integrariam a quadrilha. Três foram presas. A fiscal da Secretaria de Obras, Maria do Socorro Silva Albuquerque, o ex-fiscal Sebastião Oliveira e o presidente do sindicato dos camelôs, José Carlos Santos, o Juruna. Além disso, foram apreendidas mercadorias, uma caminhonete Hilux com um barco, duas motos, mil bolivianos e setecentos reais em dinheiro. Os três presos foram encaminhados ao presídio Francisco Oliveira Conde, onde aguardarão pronunciamento da justiça. As investigações continuam e novas prisões podem ocorrer a qualquer momento. A polícia ainda tem dez dias para concluir o inquérito.